Na capital, a manhã de votação foi tranquila. Nenhuma ocorrência policial foi registrada. Nos colégios eleitorais, movimento intenso e algumas filas. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, foi um dos que chegou logo cedo, acompanhado da esposa e dos filhos. Sabemos da responsabilidade de cada cidadão, como nós já estamos aqui bem cedo fazendo nossa parte como cidadão. E nós queremos que isso aconteça em todo o nosso país. A tranquilidade, a responsabilidade e a transparência de que acreditar num país melhor, nosso estado de Goiás está muito bem e acreditar que o Brasil também continue bem. Na área 1 da PUC, maior colégio eleitoral de Goiás, os portões abriram com três minutos de atraso. Em todos os locais de votação, os idosos compareceram, mesmo sem obrigatoriedade. Alguns eleitores que não tinham conferido zona eleitoral ficaram perdidos e precisaram ser orientados na hora. No início, teve esse desentendimento de informação, mas foi resolvido. Alguns colégios que concentraram mais zonas eleitorais formaram filas longas e deixou muita gente sem paciência. Foi o que aconteceu neste colégio de Aparecida de Goiânia. Eles estão colocando muita sessão dentro de um colégio. A última eleição era menos gente, menos sessões. Agora tem mais sessões, está uma multidão incrível lá dentro. Mesmo com a espera de quase uma hora, Dona Antônia saiu feliz por ter exercido o papel de cidadã e votado. A gente escolheu um candidato bom que cuida de nós, da população.